Vai promover amanhã uma competição de kickboxing para os alunos. O evento então começa às duas da tarde e vai ser realizado lá no Euroaca 2, no bairro Santa Cruz. Ao todo vão ser 15 lutas com 30 atletas envolvidos. Esta manhã, inclusive, os professores Ariel Escandeleiro e Leandro Salver passaram aqui pelo grupo Tarobá de Comunicação para divulgar o evento. Eu conversei com eles, eles trazem agora mais informações sobre o evento de amanhã. O evento vai acontecer agora sábado, dia 24, a partir das 14 horas, onde a gente vai trabalhar com as crianças do projeto. São preparadas 15 lutas casadas, todas elas com crianças do projeto. Então a gente vem trabalhando com o decorrer do ano passado inteiro, preparando essas crianças, né? E agora a gente está fazendo o primeiro campeonato interno para as crianças soltarem um pouquinho o jogo e conseguir trabalhar nos campeonatos aí de porte maior um pouco, né? Como Ope de Tatame, Paranaense, Brasileiro e assim vai, né? Então isso aí é para a garotada soltar um pouco o jogo. Vai ser lá no Euroaca 2, no Santa Cruz. Então essa estrutura desse evento, ela vai ocorrer com a ajuda de alguns voluntários. O professor Ariel, alguns voluntários que estarão lá ajudando a gente. Também a Associação Anjos do Combate ajudou muito também a organização desse evento. O pastor Luiz, os nossos professores, o professor César Marcucci. Então essa galera todos estão ajudando que esse evento ocorra. Também tem algumas ajudas de alguns patrocinadores que estão nos ajudando, com troféu, medalha para os atletas. Então é bem bacana a ajuda dessa galera para poder promover esse evento, ficar ainda maior e quem sabe aí depois ter uma segunda edição, né? Olha, para fechar o Torobá Esporte dessa sexta-feira, uma notícia triste, porque...